Este programa é livre para todos os públicos. Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Que alegria chegar em sua casa Estamos adentrando nesse tempo especial que é a quaresma Começando com você neste momento a oração do Santo Terço Porque queremos viver esses 40 dias com a Virgem Maria Que ela possa nos conduzir neste tempo da quaresma Hoje lendo a catequese do Papa Francisco Ele dizia, somos convidados a percorrer este caminho De oração, de jejum e de esmola Não como ritos exteriores Mas de uma renovação no coração Vamos pedir a nossa mãe Que ela esteja juntinho de nós Nos ajudando, nos auxiliando Eu quero acolher você em sua casa Que vive esse tempo também unido A Canção Nova em oração Que Nossa Senhora possa conduzir você e sua família E que seja um tempo muito especial De muitas graças Acolhendo você em sua casa Eu também quero acolher os peregrinos Que vieram hoje ao Santuário do Pai das Misericórdias Sejam todos bem-vindos Convidando você a dar aquele tchauzinho Para quem está em casa, acompanhado de um sorriso Muito bem, tem gente feliz aqui no Santuário? Tem! Quaresma, lembrando que não é um tempo de tristeza Mas é um tempo de abrirmos o nosso coração É tempo de festa no céu Porque quando se converte um coração Há uma grande festa no céu É um tempo lindo E esses dias o Bid estava, né? Como é lindo contemplar a nossa conversão E a conversão de quem nós amamos Não vamos desistir de nós E nem dos outros Porque Deus não desistiu Quero também acolher o Padre Wagner Bahia Conosco nas quartas-feiras, Padre Sua benção, bem-vindo Agora eu estou aqui com você Todas as quartas-feiras juntos Para a gente rezar o texto Porque a gente é mineiro Então a gente anda junto Isso mesmo Está mineiro, está sempre junto Então que bom a gente estar junto Com todos que estão aqui Você que também nos assiste É uma grande alegria e bênção Para cada um de nós Aproveitar esses momentos Que o Senhor nos dá A oportunidade de rezarmos De estar junto De entregar nas mãos de Deus As nossas necessidades Sabendo que ela vem Que Deus não nos desampara E que Nossa Senhora Estava do ladinho Intercedendo para a gente Também nessas graças Amém, Padre Acolha o Orlando Conosco na música A paz, Orlando A paz, Sônia A benção, Padre Eu quero aproveitar aqui E cumprimentar Um povo muito maravilhoso Que eu conheci Neste carnaval De Macapá Lá no estado do Amapá Fui em missão Com o Padre Bruno Antônio Estão rezando agora comigo Eu disse que estaria também Rezando o texto Um povo que acolhe A Canção Nova O grupo de amigos Lá em Macapá E um agradecimento especial Ao Padre Jorge Camiliano Que é paroco da Santa Teresinha Um homem de Deus Com uma vocação extraordinária Um chamado muito bonito Que Deus possa abençoar Todo o povo de Macapá E o grupo de amigos Amém Também quero acolher A Fernanda Ferreira Que está conosco Aqui no Terço Mariano Como produtora A Fernanda é pau Para toda obra Podemos dizer, né? Se precisar de apresentar O texto, ela apresenta Se precisar de cantar, canta Dirige o texto, dirige E hoje ela está aqui Conosco na produção Então bem-vinda, Fernanda Conosco Nessa hora de oração Quero também me alegrar Com ela Que está celebrando O dom da sua vida Completando 85 anos Levanta a mão A Benedita Gomes Cadê a Benedita Gomes? Ali Vamos aplaudir 85 anos Deus abençoe Quero também acolher Os irmãos da Toca de Assis Que vieram lá de Belo Horizonte Minas Gerais Uai Deus abençoe Vamos acolher Os nossos irmãos Ali da fraternidade Toca de Assis Também quero rezar Pelo aniversário Da Amanda e Bruna Lá de Belo Horizonte Companheiras fiéis Na oração do Santo Terço Parabéns Colocando também O casamento da Soraya E o Felipe 36 anos de vida matrimonial Eles são de juiz de fora Deus abençoe Coloco também O José Fernandes Que é um companheiro De oração Também é de juiz de fora Rezo por um mês De falecimento Do Cleverson Mendes Também quero rezar Pela alma Do pai da Gisele Membro da Canção Nova Que faleceu esses dias Que é o Paulo Grande companheiro também De oração Do Santo Terço Padre As suas intenções? Colocando também aqui O Matheus Marcel Dos Reis Beira Que fez transplante De medula Colocando ele Nas mãos do Senhor Também todos Os nossos familiares Meus familiares Estão lá Pedindo a graça De Deus Cada um deles Pela Canção Nova Pelo projeto Dar-me Almas Por todos os sacerdotes Que estão atravessando Sua crise vocacional Rezando pelos nossos bens Pela nossa igreja Colocando aquelas pessoas Que são preciosas Para nós E que estão Necessitando Auxílio Do Senhor No dia de hoje Amém Orlando A sua intenção? Eu quero pedir Pelo povo Do litoral de São Paulo Que está sofrendo Com todas as enchentes Com todas as pessoas Que estão sofrendo Com desastres Ao redor do mundo Há muito sofrimento Na terra E pedimos A Virgem Maria Neste santo texto Que ela também possa Com a sua intercessão Levar consolo A tantas pessoas Que precisam De Deus Mas também Precisam de ajuda Para salvar Até mesmo Suas vidas Fisicamente E espiritualmente Amém Pedindo essa graça Por todos aqui 43 mortos Nesse desastre Que aconteceu Com a chuva Em São Sebastião Aquela região toda Aqui do estado De São Paulo E todos aqueles Problemas que estão Tendo na Síria No Líbano Toda Os terremotos Então colocando As pessoas também Diante de Deus Amém Vamos apresentar Todas essas realidades Com muita fé Em nossa oração Rezando Nas Avemarias Nos confiando Aos cuidados De Nossa Senhora Mas também Eu quero convidar você Que está aqui No santuário Do Pai das Misericórdias Você em sua casa Apresente agora A sua intenção Particular Aquela que você trouxe No seu coração Que nesse momento Você possa Por alguns instantes Até mesmo Fechar os seus olhos E num ato de fé Dizer Virgem Maria Eu estou aqui Por esta pessoa Eu estou aqui Por esta situação Quero me unir A prece De tantas mães Que rezam conosco Tantas esposas Que estão também Rezando conosco Nesta hora Os maridos Tantas realidades De dor De sofrimento Presente nas famílias E também colocar Com você Todos os doentes Aqueles que estão Nos hospitais Em suas casas Desceu da Virgem Maria Em suas casas Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Amamos a ressurreição Abre Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai, vivai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Segundo o mistério, nós contemplamos A ascensão de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-lhe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e vai-nos o fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós Terceiro mistério, nós contemplamos A vinda do Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus, santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome De a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Nesse último mistério onde nós contemplamos a coroação da Virgem Maria, convido você novamente a entregar à Nossa Senhora a intenção do seu coração. Vamos pedir à Virgem Maria a conversão dos pecadores a começar em nós, a conversão do nosso coração. Que não seja mais uma quaresma, mas que seja para mim e para você um tempo de renovação, de mudança de vida. Peça essa graça à Nossa Senhora. Dentre tantos pedidos que nós trouxemos, vamos pedir à nossa mãe que ela possa nos auxiliar, nos ajudar, fazer de nós pessoas mais santas, semelhantes ao teu Filho Jesus, no agir, no vestir, no falar, no pensar. Nós queremos te pedir, Nossa Senhora, cuide de nós, nesse tempo da quaresma, esteja presente em nossas casas, em nossas vidas, na igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é infinitas graças. Vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E juntos nós cantamos, nos consagrando, nos confiando a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também a minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável, Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Vamos para a palavra de receber a bênção, você também que nos assiste, aqueles objetos que você quer que abençoa, a água, para que você use de acordo com a vontade de Deus e sem motivo de graça para a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer você em casa, que rezou conosco. Agradecer também você, peregrino, que veio para o santuário para rezarmos juntos. Tem família aqui da Aparecida do Norte, vieram rezar conosco. Obrigada pela presença. E nós vamos encerrar essa quaresma com uma jaculatória nos ensinada por Nossa Senhora, a Catarina de Labore, lá na França. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém.